Ai ai, esses últimos dias diferentes estão sendo excelentes Mirella, sua mãe me ligou e disse que as suas aulas voltam amanhã Como assim? Eu nem comprei meu material ainda Calma, ainda tem tempo, as aulas só voltam amanhã Calma nada, você não pode se meter, você é só empregada Você não muda mesmo, né? Eu vou contar pra sua mãe Lógico, quando eu acreditar em você, ela vai acreditar em mim Agora me dê licença que eu estou muito ocupada Mãe, eu preciso que você me leve pra comprar meu material Ah, tá certo, eu vou com o motorista Daqui a pouco a gente passa pra pegar você na empresa Tchau E aí, Cristiana, você é o primeiro mundial? Eu tô, eu fiquei sabendo que chegou o Livros Novos Minha prima rica vai estudar com a gente Sua família é toda rica e você estudou na escola da prefeitura A empresa do meu pai se mudou há pouco tempo E essa é a única escola que eu tenho que iniciar Do jeito que você fala, parece que dinheiro não é problema na sua família Tá, mas mudando de assunto, eu estou feliz mesmo pela chegada da minha prima Mas essa sua prima é pelo menos melhor É incrível e rica, assim como essa Ah, então ela é chata Ah, filha, eu nem sei porque eu tô falando com você mesma Nem sou sua amiga, seu nerd de quatro olhos Que garoto estranha Olha por onde andam suas esquisitas De Maria, menina, sua mãe te educou não, foi? Não te interessa, sua pobre, não fala comigo Mãe, ela estuda lá na minha escola E essa menina aí estuda, nem a educação ela tem Ela é a riquinha da escola, por isso que ela se acha Júlia, por ela ter mais dinheiro que a gente, não faz ela melhor do que ninguém Que pena que ela não liga pra isso Isso tudo deve ser culpa dos pais dela Senão eu sou barata ou caia ela direito Oi, Cristiana, você tá lendo de novo? Oi, Júlia, esse é o rito livre que eu leio na semana E você tá indo pra onde? Estou indo comprar no material, você já comprou o seu? Comprei faz tempo Ah, desculpa, dona Helena, eu cumprimentei a senhora Oi, Cristiana, não tem problema não Eu sei que você tava concentrada aí lendo seu livro Oi, Nath, sua prima não estava, saiu pra comprar o material dela faz um tempinho Você quer entrar pra esperar ela aqui? É que eu ficar aí com você? Eu não Não, mas é só pra você ficar ali no sol Eu não, não, eu intervino Quando ela voltar eu venho Ah, essas meninhas de hoje em dia são tudo mesquinhas Se fosse minha filha Mini Oi, Nath Já foi comprar seu material? Sim, mas vamos entrar Porque eu quero que você me conte tudo sobre a escola nova Tá, vamos Porque eu tenho muita coisa pra contar Resuminho, todos pobres, até os professores Se duvidar, minha mesada é maior que o salário deles Prima, pai, eu sei que você tá exagerando um pouco Mas eu tô falando sério Enfim, né? Eu sou a popular da escola E a única pessoa que não me deu bem é o nerd lá Nerd? Me fala um pouco mais sobre ele Ele é gordo, ele tem cabelo lambido Ele usa um óculos maior com a cara dele Ele tem vários sinais pelo rosto Ele anda pra cima e pra baixo com o livro Ai, eu quase ia me esquecendo Ele também é pobre Meu Deus Mas vamos dar uma volta na praça? Eu tô cansada de ficar aqui sentada Mas você não vai nem me mostrar seu material? Ah, depois eu mostro Tá bom, então vamos Ai, Cristiana, a gente demorou muito tempo Tu vai sendo aqui E a gente já tá atrasada E a gente vai tomar uma pedra dela escolar Gente, espera! Aff, nem deu tempo eu te apresentar a ajuda Mas olha, o nerd ainda tá ali, vamos Prima, esse aqui é o nerd que eu te falei Já Mãe, a lista dela era a minha escola Pra que tu Já Ele não falou Eu falei Aqui, ó, começa a gravar Luz, põe lá Não é que eu pode tomar É Já Tá, mas mudando de assunto Eu estou feliz mesmo Já Mas o jeito que você fala parece que dinheiro não é problema na sua família Já Minha prima rica vai estudar com a gente Já Minha prima rica vai estudar com a gente Já Estou sabendo Não, estou sabendo Já Oi, Cristiano Oi, Cristiano Já vai Oi Oi, 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 oi Já A empresa do meu pai se mudou há pouco tempo E essa é a única escola que tem aqui nesse quarto É a única etapa já está aí A gente tem aqui no final E aí Obrigado.